O mundo vive há algum tempo o sucesso e os temores sobre a inteligência artificial. E não é que a tecnologia cruzou a fronteira humana mais uma vez, agora no segmento das artes? Um retrato do matemático inglês Alan Turing se tornou a primeira obra criada por um robô humanoide vendida em leilão, por 1 milhão e 80 mil dólares, cerca de 6 milhões e 150 mil reais. Com 2,2 metros de altura, o retrato intitulado AI God, obra do robô ultra-realista Ada, ultrapassou em muito o preço estabelecido pela casa de leilões Sotheby's Digital Art Sale, de 180 mil dólares. A casa destacou que a venda era um marco na história da arte moderna e contemporânea, refletindo a interseção crescente entre a tecnologia de inteligência artificial e o mercado de arte global. Com o formato de mulher, o robô é um dos mais avançados do mundo e foi projetado pelo especialista em arte moderna e contemporânea, Aidan Mellor. A máquina é capaz de gerar ideias por meio de conversas com projetistas e foi dela a sugestão de criar um retrato de Turing. No processo de criação, a robô foi questionada sobre o estilo, a cor, o conteúdo, tom e a textura que usaria. Em seguida, uma foto de Turing foi colocada na frente das câmeras dos seus olhos e a máquina produziu a pintura que brilhou no leilão na quinta-feira. Pelo jeito, apenas o céu é um limite para a tecnologia, pelo menos por enquanto. Pelo jeito, apenas o céu é um limite para a tecnologia, pelo menos por enquanto. Pelo jeito, apenas o céu é um limite para a tecnologia, pelo menos por enquanto.